Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Hoje eu trouxe a minha mãe aqui, né mãe? O que a mãe vai fazer? O bolo. Vocês pediram o bolo para ela, o bolo para o café da tarde, para o café da manhã, que ela fez, ela fez para o café da tarde. E a gente fez uma enquete lá e vocês pediram e ela vai fazer. Eu vou fazer. E vou pedir para você deixar um joinha nesse vídeo aqui, se você gostar. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Me siga também no Instagram. Então, bora lá ver como que a minha mãe vai fazer esse bolo? Vamos lá. Vamos lá então. Então, a minha mãe está aqui na batedeira, ela vai colocando os ingredientes aí. E eu vou falar para vocês. Aí a mãe usou três ovos, né mãe? É. E três colheres de manteiga. Bem generosa. Bem generosa. E as duas colheres, as duas colheres, as duas xícaras de açúcar. Duas xícaras de açúcar. Aí eu vou ver a medida das xícaras dela. No caso, ela está usando o copinho. Aí eu ponho tudo na descrição para vocês, tá bom? E agora a gente bate. Vamos bater os ingredientes primeiro. A manteiga com açúcar. E o sol. Prontinho, pessoal. Minha mãe já bateu aqui. Né mãe? Sim. E agora? Agora eu vou colocar o leite. Está tudo branquinho. Já bati os ovos com açúcar, manteiga. E agora eu vou colocar o leite com ela batendo. E agora eu vou colocar o leite com açúcar. A manteiga com açúcar. E agora eu vou colocar o leite com açúcar. Manteiga com açúcar. Olha só pessoal, a massa fica bonita. E com bolo bem fofinho. E aqui estou eu de novo fazendo bolo para vocês. É isso aí. Olha que bonita que ela tá, olha. Aqui, pessoal, aqui, ó, é colocado o formento depois que bate todos os ingredientes, ó. Olha aqui. Aí a gente mexe. Mexe com a colher. Balmília. Três gotas. Caiu uma. Aí é a gosto, né, pessoal? Ah, é, né? É difícil, hein, mãe? Caiu. Ah, caiu. Aí pode pôr, né, Fran? A gosto. A gosto. Aí a mãe colocou dentro do outro. É, não tem assim. Agora é só misturar, né, mãe? Não pode bater muito. É, não pode bater muito, não. É só misturar aqui, ó, o formento, né, e depois despejar na forma e assar. A forma já está aquecendo, já, desde a hora que ela começou a bater. Olha que bonita, olha, pessoal. Olha que massa linda, olha, do bolo. Eu espero que vocês façam e depois você fala que fez também. É, só colocar lá no Instagram. É, olha que lindo, ó. Agora a gente vai colocar na forma. Agora a gente vai colocar na forma. Eu medi essa forma da minha mãe, que ela tem uma fita métrica. Ela mede 28 por 6 de altura, tá bom, pessoal? Olha que massa bonita, hein? Bonita. Ó. É, ele vai ficar igualzinho o outro também. Olha que lindo. Vamos sacudir a forno. Bater bem. Pela, se tá tudo igual a lágrima, que bonito que ficou, pessoal. Agora? Agora? Vai pro forno. Pro forno. Agora a gente vai formar ele. Esperar ele assar e depois, se estiver pronto, a gente mostra pra vocês. Vou colocar ele no 280 grau. Mas depois eu vou abaixar, tá? Senão ele, senão ele passa. Agora que ele começar a dourar, a mãe vai abaixar. É, agora que ele começar a dourar, eu abaixo ele, tá bom? Então, pessoal, aí minha mãe colocou lá pra assar, eu vou marcar o tempinho certinho aqui pra vocês, quando ela abaixar, né, o fogo do forno e quando vai terminar de assar, tá bom? Até já. Olha aí, pessoal. Olha o meu bolo aqui, ó, que eu prometi pra vocês, ó. Olha que coisa linda, que focura. Eu quero ganhar muito... Joinha. Joinha. Viu? É isso aí. Pois é. 35 minutos no forno, pessoal. Agora vamos esperar esfriar, né, mãe? Pra gente experimentar, né? Pois é. Pois é. Então, daqui a pouco a gente volta. É isso aí. Pessoal, agora minha mãe já desenformou o bolo. Aí minha filha vai cortar um pedaço pra gente experimentar. Ela já fez um chá aqui, ó, já tem um cházinho meu ali. E agora vamos experimentar o bolo, né? Olha aí o bolo, que delícia. Vamos provar, então, tá? Então, pessoal, nós vamos experimentar. Eu e minha irmã. Vamos provar, então, Érica. É, minha filha vai aprovar o meu bolo. Vai experimentar pra vocês, tá? Hum, é isso aí. Ó, fofinho. Parecendo pão, né? Hum, tá parecendo pão. A massa tá parecendo massa de pão, pessoal. Olha aí. Muito bom. Show de bola, hein? Me dá bastante, ó. Joinha, hein? Hum, hum. Então, pessoal, gostaram da receitinha da minha mãe? Gostaram? Eu espero que vocês gostem muito, tá? Se vocês gostaram aí... É. Ela fez com carinho pra vocês também, viu, pessoal? Vocês pediu pra mim, então eu fiz. Eu vim aqui na casa dela pra ela fazer pra vocês. Então, se vocês gostaram da receitinha da minha mãe, deixe um joinha aqui no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Me siga no Instagram, no Facebook e na página. E... Um beijão. Um beijão pra vocês aí, pessoal. No coração de cada um de vocês, pessoal. É isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima. É isso aí. Tchau, tchau. Fui. 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 Fui.